Ô Lulu, ô Luciano, bota aí, bota aí, bota aí, bate aí. Esse é o Lulu, esse aqui é praticante na cesta. Na casa dele, antes dele nascer, a mãe só tomava sopa de frango. Ele é praticante na cesta, comia só galo. Minha mãe falou que eu tô na cesta, na barriga dela, Alves. A primeira palavra é galo. É essa aí, não tem jeito não. Lá no Brasil, todo mundo toma sopa de frango, né, Carlos? Será sopa de galo? Demorou, demorou. É o bicho aí, ó, é o galo, esse é galo mesmo. Se levanta, pô, 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 pô. Isso, ó, da galo. Esse é galo mesmo. Bota pra fuder. A galo cura canta, a massa se levanta. Bota pra fuder. Bota pra fuder. Bota pra fuder. A galo cura canta, a massa se levanta. Bota pra fuder. Bota pra fuder. Bota pra fuder. Bota pra fuder. Vamos regaçar esse trem. Vamos lá agora. Bota pra fuder. É isso aí. É isso aí. É isso aí mesmo, galera. Vamos pra fuder. Vamos lá. Bota a pressão aí, bota a pressão aí do meu. Vai lá, vai lá. É isso aí. 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 É isso aí na fita, Deus. É isso aí, ó. Fala aí. Tudo bom? Beleza. Fala aí, tudo bom? Galera, filma aí quando eu tô na Globa. Galera, tá daí, ó. Olha, bonito aí. Aí, é pra lá do Greste, lá de Marabá, no Pará. Depois vocês vão lá no Orkut, no... Qual que é o seu? Você não ganhe o seu. Depois vai lá no... Bate, bate, não. Eu sou o Rati, tá ali. Vem. Aí, depois vocês vão lá no YouTube, dá uma olhada, que eu vou gravar. Vai por lá. Nós somos do Greste, Marabá. É isso aí, Deus. Marabá tem um...